Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria, resolvemos o problema da eletricidade no episódio passado, semi resolvemos o problema do petróleo, o petróleo já está sendo trazido para cá, mas ainda não é o suficiente, a gente precisa processar esse petróleo. Eu coloquei eles para limparem essa parte aqui, minha pesquisa, acho que acabou de terminar a última pesquisa para liberar a mini Judite, que nem eu lembro o que ela faz, mas eu tenho uma de 150 de população, que vai dar um downgrade aqui em alguma coisa, mas eu acho que ela já estava prontinha exatamente para o início do jogo, eu preciso de 150 de população, mas tem algumas construções aqui que não precisam estar com população, olha o tamanho da bichinha aqui. Ela é de encaixe? Eu não lembro, estou tentando verificar aqui, peraí, deixa eu colocar ela em outro lugar, que eu preciso lembrar, vou colocar ela aqui, só para eu lembrar onde é o encaixe das coisas. Tá, aqui é toda a parte do processamento, solta combustível ali, aí fica disponível já madeira para a parte da pesquisa, né, 3, já fica disponível papel ali, aqui disponibiliza borracha, aqui tá, tá, aqui ó, aqui ó. Aqui é a entrada do petróleo, toda a entrada do petróleo é feita por aqui. Tá, vamos ver como é, o que eu tenho que mexer lá para ajustar esse encaixe, ela encaixa aqui, ó. Não falta muito não, livrando mais uma ariazinha ali, já fica no esquema já, pelo visto, ó. Aqui ela vai encostada aqui, mas aí eu não vou ter como encostar, que senão vai ficar ruim ali, né. Eu posso puxar ela até um pouco mais para cá, ó, é, é isso mesmo. Eu mandei eles limparem ali a parte de trás, tá, para livrar mais espaço para cá mesmo, mas aí eu posso até puxar ela um pouquinho mais para cá. Ela tem outro encaixe ali, que é de combustível, né, que já, ela já produz o próprio combustível já para ir buscar petróleo. Assim que eu construir ela, eu vou explicando, tá, como é que ela funciona, porque já está em 15% o meu petróleo aqui atualmente, ó. É, a BP de aço aqui eu já posso pausar ela praticamente a metade, então população eu tenho, tá. Ó, combustível está sobrando agora, né, por causa da, porque eu estou gastando muito carvão para produzir energia. É, strip de água, já sai já nessa BP, já fica combustível aqui, aí entra escória aqui, ó. Não, sai escória daqui. Tem um cano que morre em nada aqui, eu não lembro porquê, mas já, já eu vou descobrir, eu acho que é água, tá, esse cano aqui. Calma aí, que faz tempo que eu fiz. Faz mais de nove meses já que eu fiz isso aí, então, calma. Às vezes que eles terminem essa parte aqui, né, a parte da produção de ferro aqui está no laço também, né. Mas também não para, bichinha. Eu coloquei o, engatei aqui, ó, a saída da rocha, porque estava saindo muita rocha daqui. Eu engatei ela aqui, ó, tá, para já ir embora e cair junto com a escória lá. Está despejando aqui, ó, junto com a escória. Ó, minha frota de veículo já está estável, eles já estão trabalhando aqui na, na limpeza aqui do finalzinho. E aí eu queria muito que eles focassem em jogar ali, né, porque aqui já foi, já tem o suficiente já. Eu quero que eles joguem mais material ali naquela parte ali, ó, certo? Aí a Judite encaixa aqui. Mini, né, essa é a mini. Vou colocar ela mais ou menos aqui, ó, ali ela já está já praticamente no esquema. É só os tratores trabalharem. Aqui eu posso pôr até mais trator aqui. Quantos tem aqui? Tem três, mas aqui está trabalhando toda a parte de aço e ferro, né. Mas dá para tirar um lá do cobre aqui. Me parece que está tranquilão também, ó. Tem bastante cobre ali. Mas tem dois, não. É melhor não tirar dois daqui, não. No carvão... Eu já posso fazer mais tratores também, né. Não, Marcelo, você está miguelando por quê? Pô, liberou mais vinte aí, ó. Fazer mais um. Eu vou começar a pegar calcário e areia. Então é mais um, dois, três. Quatro. Dois para calcário. Um. Dois para areia. E mais três reserva. Já mandar mais um para lá. Olha por onde ele está vindo. Que malandro. Aí. Se eu der upgrade nas... Apesar que eu der upgrade agora, eu vou gastar as peças de construção à toa, né. Acho que... É... Porque eu vou precisar das peças de construção para construir toda essa área aqui. Inclusive, eu não vi a receita. Vai... Trezentos e quarenta e cinco peças de construção três nisso aqui. Eu não lembro do que que é, mas não é nada que impeça o funcionamento básico dela, se eu não me engano. Tá vendo? Vai pouca peça de construção um. Eu já tenho já o que precisa, já, basicamente, de peça de construção um. E aí, o restante eu vou fabricando e vou utilizando. Comida está baixando. Deixa eu remover isso aqui. Acho que eu já vou fazer mais uma fazendola aqui, né. Fazer aqui assim. Na verdade, eu vou fazer com três de espaço. Porque aí, se eu precisar colocar um elevador, alguma coisa assim, já fica no esquema. Mete uma entrega rápida já. Que aumentou minha população bastante. Aí precisa chegar água aqui, né. Olha aí, ó. Como a água foi, ó. Duas bombas, não está dando conta. Vou ter que colocar mais uma. Vou colocar mais uma aqui, já apagar. Pô, porque eu não posso pagar para a construção? Estão me capando aqui, pô. Não posso pagar isso aqui. Acho que foi alguma das configurações que eu coloquei lá de dificuldade, né. Não tem problema. Coloco prioridade máxima aqui. E pau na máquina. Não pode faltar água, não. E aí já puxa a água. Bom, acho que essa área aqui vai ser o suficiente, ó. Aqui é só eu plugar aqui, ó. Três de altura. Não precisa ser duto, esse duto aqui, pô. Pode ser o duto normal. Aqui. Aqui pode ver que o cano já está invertido, já. Mesmo eu trazendo ele para o lado de cá, ele já está invertido. Porque eu pluguei ele em uma entrada. Então ele já fica invertido automático, ó lá. Está vendo? Vou apagar. Pronto. Com isso eu resolvo o problema da comida que começou a baixar. Minha população continua subindo. Deixa eu dar uma pausa no crescimento aqui e fazer mais um... Talvez um upgrade, né? Vou fazer o upgrade desse aqui, ó. Porque aí já supera essa necessidade. Eu vou pausar o crescimento por enquanto. Mais 21 de espaço eu preciso. Ó, terminaram aqui. Então vamos dar continuidade aqui, ó. Será que já dá para construir? Vai ficar aqui. Já dá para construir. Toma. Eu acho que eles não passam aqui, né? Parece que nós temos um probleminha aqui de passagem, ó. É, eles já não passam aqui, ó. Mas eles passam aqui por trás, não passa? Essa rampinha aqui não está valendo? Não, está todo mundo travado agora. Isso aqui é uma indústria química, né? Essa aqui por enquanto não precisa. Depois eu coloco essa... Isso aqui é para fazer o papel. Aí, tira aqui, ó. Depois eu só coloco o finalzinho aqui. Só para eles poderem passar. E aqui agora é soltar a pausa, né? Bimba. Basicamente, eu acho que a parte de peças de construção 3 era lá, aquilo e aqui, ó. Aqui também, ó. Tem uma parte que vai peça de construção 3. Mas não era para o papel, eu acho, viu? Eu acho. Ó, já começaram a construção, já. Está invertido aqui, ó. Não, não está invertido, não. É que eles não conseguem chegar aqui, ó. Mas aqui o alvo aqui é produzir o próprio combustível. Conforme eles forem construindo, eu explico para vocês como é que ela funciona. Quem assistiu a série passada já sabe, né? Quanto de petróleo eu ainda tenho? 10%. Vai dar com sobra, eu acho. Entupiu aqui o carvão. Beleza. Vamos lá. Aqui já começou a construção, então eu vou explicar aqui por cima aqui para vocês como é que funciona. Deixa eu ver. Ela fica com esse espacinho aqui, ó. Porque eu ainda posso dar uma melhorada nesse aqui. Assim que eu tiver o depósito de carga 2, eu posso melhorar e vai dobrar o rate aqui, né? Então aumentando o depósito de carga, o navio cargueiro ele aumenta junto. Tá? Então, o negócio aqui é o seguinte, ó. Todo o petróleo sai daqui. Aqui eu preciso colocar aí na tubulação, né? O duto aqui, porque esse aqui eu já vou pagar. E aí já começa a encher ali. Tá vendo? Aí todo esse petróleo aqui... Aí já tá enchendo. Ele sai daqui. Ele passa por esse distribuidor, certo? Aí ele tem prioridade de saída para o lado esquerdo aqui, ó. As saídas dele. E aí ele vai encher mais um aqui, que é o padrão, que é o que distribui. Esse aqui, o principal não, né? Ele leva para o estágio 1 da destilação, né? Que transforma 54 barris por mês em... E 6 de vapor em 48 de óleo médio, 6 de óleo pesado. Inclusive o óleo pesado agora é um combustível no jogo. Só não sei ainda como é que faz para liberar, mas ele é um combustível. E 18 de água ácida, tá? Ele derrama aqui esse óleo médio, né? Em um buffer entre os dois. E daqui ele passa para o segundo estágio aqui, ó. Onde ele já transforma direto o óleo médio com vapor em combustível e óleo leve. Tá? Então esse aqui é o basicão, né? Da conversão do petróleo. Certo? E aí sobra sempre nessa brincadeira o óleo leve e o óleo pesado. Sobra os dois sempre. É aí onde entra... Tem mais estágio 1 aqui, ó. Esqueci, ó. São 4 estágio 1 e 4 estágio 2, ó. É que tem dois buffers aqui, ó. No meio aqui, ó, tá a caldeira. Certo? A caldeira ali, ela tá pronta para receber o óleo pesado e o óleo médio para ser queimado, né? Vai com água, vai ter entrada de água. Falar nisso, eu tenho que providenciar uma entrada de água aqui. E ele vai produzir vapor para o funcionamento da própria BP. Então eu preciso dar um start nela. O start dela, eu não sei se está feito aqui. Mas de qualquer maneira, o vapor, ele sai por aqui, ó. A entrada de água é aqui. Então a água vem daqui, ó. É aqui a entrada de água. É aqui a entrada de água. Então para tudo dar início, eu preciso que chegue algum líquido de queima aqui nessa caldeira. Apesar que eu fiz uma gás aqui, né? Mas a gente pode providenciar, improvisar uma caldeira normal e injetar esse vapor aqui. Só preciso que eles terminem de construir para a gente ver o que faltou só. Depois eu vou explicando os demais estágios, tá? Mas o basicão é a produção do diesel que sai até aqui, ó. Então não vai subir fumaça branca aqui, né? A fumacinha branca do sucesso, né? Enquanto não entrar vapor nesse sistema. O vapor vem daqui. Que vem daqui, que vem daqui de baixo. Não, também entra vapor para cá. De onde é que está vindo vapor isso aqui? Ó, os pagamentos estão falhando, tá? Mas eu não ligo, viu? Não ligo. Tá aqui, ó. A minha taxa ainda continua a mesma. Tá? Não estou nem ligando para falhar o pagamento. O importante para mim foi ter pego aquela paulada de tijolo emprestado que já me deu um adianto na construção. E aí quando eu começar a produzir os blocos, eu preciso terminar isso aqui, né? Não tem jeito. Enquanto eu não terminar a Judite e começar a fazer peças de construção nessa BP aqui, ó. Que inclusive talvez eu já até troque ela, né? Eu já até desenvolvo a outra já agora com os elevadores. Me parece viável. É, vou pensar nisso. Nesse episódio aqui a gente está focado em outra coisa. Deixa eu trazer as máquinas para cá que devem estar todas prontas esperando, né? Pronto. Dez... Escavadeiras aqui agora. Aí acho que agora eu posso alisar isso aqui de uma vez agora, né? Vai chegar um monte de escavadeira aí. E aí eu quero isso aqui assim, ó. Retinho. Até aqui pelo menos por enquanto. Eles vão ter que passar aqui depois, né? Então eu já vou alisar aqui também, ó. Até aqui. Aqui eu tenho que fazer uma rampinha. E aqui morre com três. Pronto. Mas vai chegar um monte de escavadeira aí. Agora o bicho vai pegar aqui. Putz, esqueci de desligar o farol, né? População. Engolou de novo. 760. Aqui mora 70. No 2 mora quanto? 130. É. Dá upgrade em mais uma habitação. Estava observando aqui. Eu acho que quando eu removi a lateral aqui, ó. Acabei removendo um duto de vapor errado aqui, ó. Porque a minha saída do vapor da caldeira é essa aqui, ó. Tá vendo? E aí ela espalha pra esses dois aqui. Então ela garante que esses dois vão receber vapor. E aí o excedente do resto do vapor, né? Ele tá indo por esse duto aqui, ó. Só que ele não tá plugado em nada, ó. Esse duto aqui, ó. Ele não tá plugado em nada. Então ele tinha que chegar até aqui, pelo menos, ó. Pra espalhar vapor pra lá, ó. Porque ele viria por aqui. Acabei fazendo o duto 2 aqui, né? É duto 1 aqui. Ele encaixaria aqui, ó. E aí aqui sim, ó. Aí ele espalha o vapor pra cá. E eu acho que pro outro lado também, ó. Eu acho que eu acabei desconectando alguma coisa errada. Porque tá até o encaixe aqui. Acho que é isso mesmo. Porque a entrada de vapor desse aqui é aqui, ó. Tanto é que ele conecta o vapor nesse aqui. Ele desce e ele vem pra cá, ó. Posicionamento de pilar inválido. Não dá pra colocar. Entendi. É esse aqui o problema. O problema é esse aqui. Tem um pilarzinho aqui. Ele tá vindo daqui de cima, ó. Que ele não tá deixando eu fazer a conexão do vapor aqui. Deixa eu colar ela de novo. Deixa eu só ver como é que era isso aqui. Porque eu copiei ela funcionando, tá? Eu copiei ela funcional. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó. Pode ser que tenha mudado alguma coisa no jogo que não permite mais isso, ó. Porque esse vapor aqui, ele vai pros dois lados, ó. É o único caminho que o vapor pode fazer. Então vamos lá. Tem que consertar isso. Já que não tá dando mais. Tem que agora arrumar uma solução pra isso. Porque já começou a construir. Agora não tem mais volta. Até mesmo porque o petróleo aqui já está atualmente em 3%. Vamos lá. Mas tudo bem, eu tenho o carvão pra trocar por combustível. Não é um problemão de fato. Mas eu preciso resolver isso aqui, ó. Só se eu plugar... Tá vendo? Ele me deixa plugar daqui pra cá, ó. Olha lá. Só que ele não me deixa fazer a junção aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Não permite. Deixa eu remover essa junção daqui, ó. Pra ver se sai o conector embaixo. Beleza, ó. Saiu o conector, ó. Agora vamos tentar fazer a junção. Que no caso é aqui embaixo, aqui, ó. Mesmo assim ele não deixa. Deixa eu remover aqui de novo, ó. Certo? Tá vendo? Agora não tem mais o apoio aqui, ó. Vamos tentar. O jogo não tá ajudando nós, não. Daqui pra cá. Ele vai colocar o apoio ali embaixo, ó. Não tem jeito. Então eu vou mudar isso aqui, ó. Eu vou plugar esse aqui aqui mesmo. Esse aqui pode continuar aqui mesmo. E eu vou tentar fazer uma saída daqui pra... Acho que eu vou ter que puxar isso aqui um pouco mais pra trás. Tá vendo? Eu não... Ah, tá. Pera aí. Já que eu posso ir com o vapor pra cá. Entrega rápida. Entrega rápida. Então eu posso... Aqui vai ir vapor, ó. Certo? Então o vapor vai dar a volta por aqui. Vai vir por aqui. Vai entregar aqui. Só que não vai chegar vapor desse lado, ó. Mas agora vai porque eu vou fazer uma gambiarra bem aqui, ó. Assim. Desse jeito eu consigo entregar o vapor pra cá agora. Esse duto já tá na direção certa. Esse aqui eu tenho que inverter. Esse aqui eu tenho que inverter. Pronto. Aí. Tá resolvido o meu problema. Nossa, fizeram a limpa aqui, ó. As escavadeiras. Olha isso. É... Eu vou permitir a retirada daqui de petróleo. Tá? Só pra não parar a produção. Tá vendo? Porque as bombas aqui já tá 1%. Ó. Tem 500 barril só. E aí eu vou colocar um armazenamento aqui, ó. Entrega rápida. Só pra não parar essa produção aqui. Que atualmente é a minha única. Manter cheio. Petróleo cru. Prioridade máxima. Máxima do máximo. Vou até aprimorar. E aí eles vão trazer pra cá petróleo. Olha lá, tá vendo? Tão levando. Minha manutenção começou a cair vertiginosamente. Por falta de peças de construção. Deixa eu pegar o teu empréstimo. Tem que usar. A mecânica tá aí. Tem que usar, mano. Eu posso pegar eletrônico, mas não posso pegar partes mecânicas. Interessante, né? Bem interessante. Zerou. Zerou a manutenção. Mas já vai voltar, porque tá produzindo aqui agora. E aí fora tudo isso aqui, eu ainda tenho que fornecer o vapor inicial daqui, né? Isso aqui tem que ter um start. Deixa eu terminar de construir isso aqui logo. Deixa eu trocar mais aqui uns produtos. Pra fazer mais peças de construção. Porque a trava aqui é peça de construção 2, né? Aqui é... Gargalo é brabo. Ó, pelo menos manutenção eu já voltei a produzir. Já dá um rolê com o navio aí, né? Ih, eu perdi a batalha aqui? Ixi, acho que eu perdi aqui. Vamos tentar essa aqui então. 70 de força. Essa eu ganho. Não veio com receita selecionada. Mudou alguma coisa mesmo. Já, já a gente vai descobrir. Chegando água lá na outra fazenda que eu construí, tá, né? Tá, tá cheio. A bomba aqui deu certo. Agora a água deu certo. Só que eu tô gastando muita água, né? E muita... Muito carvão pra manter isso aqui funcionando. Só que eu preciso de mais uma dessa lá. Vamos fazer agora. Que eu acho que se eu injetar um vapor aqui já começa uma brincadeira já. Se eu injetar o vapor aqui, ó. Eu vou até fazer ela pra entrega manual. Vocês vão entender. Calderona aqui, ó. Um vaporzão virado pra cá. Certo? E eu já injeto aqui, ó. Ele já entra aqui pro primeiro estágio. Daqui pra cá. Opa, duto 1. Porcaria da caldeira, é. E ele usou duto 2 de novo, né? Ah, não. Duto 1. E aqui eu ligo. E coloco prioridade máxima. Certo? Agora todas as peças que construir vai ser entregue aqui. Já estão construindo. E aí eu quero essa receita aqui, ó. Água vai ser entregue manualmente. E aí a gente já vai ver fumacinha branca. Ó, só não parou ainda porque eu tô tirando daqui os barril de petróleo, ó. Tô trazendo pra cá, ó. E aí não parou. Porque aqui já era, ó. Acabou. Isso aqui eu posso desconstruir tudo já pra voltar as peças, ó. E já era, pronto. É bom que já até não consome manutenção, né? Inclusive meu maquinário já começou a pingolar já. Ah, faltou o escape aqui, né? Faltou a exaustão, pronto. Ó, já entregaram aqui. Aí, começou a subir a fumacinha branca, ó. Certo? Então já estamos produzindo aqui o basicão. E aí como eu coloquei pra dar a volta, o que vai acontecer? O vapor vai passar por aqui, vai vir por aqui. Só que ainda tem algumas saídas que não estão prontas. Por exemplo, isso aqui que já deveria estar pronto. Que é pra encher esse cara, né? Ah, tá. O stripping de água ácida vai... Tá, a gente vai ter que despejar algumas coisas aqui, tá? Comida deu uma baixada, mas não tem problema, não. Aí começa o desespero agora da falta de manutenção. Vou aproveitar que eu tenho aqui como. Eu vou dar um boost aqui, tá? Essas montadoras aqui, elas já deveriam estar montadora 2. Agora que eu me toquei que elas são montadora... Ah, elas já estão montadora 2. Por que que tá marcando aqui? Pra aprimora. Não, já tá certo já. Mas eu vou impulsionar elas, ó. Pra resolver esse problema da manutenção. Eu tenho unit pra pagar isso aí, não tem problema não. E aí o correto é construir mais fábricas, né? Quando isso acontece. Mas no momento de precisão, tem que se virar com o que tem. Olha lá, o maquinário já começando a travar tudo. Ó, já tem óleo médio aqui. Só que aqui não tem ainda. Tem carvão aqui, mas não tem água. Mas já deve estar trazendo água. É porque só traz de 20 em 20, né? Agora que eu vi que o meu máximo de manutenção também já passou já do limite de um só. Vou ter que fazer o esqueminha lá da manutenção, né? De quatro locais de manutenção. Aos pouquinhos vai regulando, tá? Aqui a manutenção. Porque tem ferro suficiente. Tem borracha. Tem cobre. Então, não tem como faltar manutenção. Porque esses são os básicos pra manutenção, né? Ferro, cobre e borracha. Ó, na verdade já começou até a sair combustível aqui, ó. Já até tem diesel aqui. Mas meu problema atual não é o diesel. É a manutenção. Eu acho que eu acabei de descobrir o motivo aqui de ter... Da minha manutenção ter parado a esteira que leva aqui o... A esteira travou aqui, ó. Construir aqui o stacker aqui rapidão. E já puxar daqui pra cá também rapidão. Por isso que parou a porcaria da produção. Eu tô vendo ferro aqui, mas esse ferro aqui eu acho que ele tá... Dentro de locais de construção. Alguma coisa assim. Porque ele não tá aqui, ó. E ele deveria tá armazenado, esse ferro, né? Ah, ele tá aqui, ó. É esse ferro aqui. Eu vou pôr pra esvaziar aqui. A parte da pesquisa. Vai liberar esse ferro aqui enquanto produz lá. Tá vendo? É coisa simples, às vezes, que... Olha lá, ó. E aí começa a travar tudo por manutenção. Vamos ver se agora vai. Agora tá produzindo pelo menos sem parar a manutenção. Gasta muito rápido, ó. Quando chega nessa situação de... Começou a quebrar tudo. A manutenção gasta rapidão. Mas agora acho que vai resolver. Aí, voltou a produzir o ferro. Caramba, hein, mano. Esse é o basicão, tá? Manutenção e diesel. Se deixar pingolar, já é, Elvis. E a comida zerada não tem problema, não. Porque eu tenho comida que alimente a quantidade de gente que trabalha atualmente. Então não é um problema a comida tá zerada, não. O que não pode parar aqui é a parte da energia também, ó. Essa aqui é importante. Ó, tá vendo? Já vou até colocar a prioridade máxima nas turbinas e na... Porque aí gasta primeiro nelas as coisas. As turbinas não pode parar, não. Isso aqui, ó. Tem que ser tudo prioridade máxima, máxima mesmo. As pessoas estão morrendo de fome. Não tem problema. Já expliquei, né? O petróleo, pelo menos, deu bom aqui. Pelo menos pra trazer o petróleo tá dando certo. E consegui voltar a produzir o ferro na escala que eu tava precisando. Eu não vi, mano, a esteira aqui travando. Subiu muito rápido esse morro aqui, ó. Subiu muito rápido. Deixa eu até quebrar esse aqui que aí volta as peças de construção pra mim, né? Pronto. Aí, ó. O morrão que fez aqui de... De entulho. Ó, já tá diminuindo a quantidade de maquinário com problema. Tinha chegado a 30, ó. Agora já tem 4. Isso eu não posso nem te dizer que foi um vacilo, tá? Só gargalou mesmo o negócio de maneira inesperada. Porque a última vez que eu olhei esse morro tava na metade. Ainda bem que eu tinha unit pra pagar essa brincadeirinha aqui, né? E se eu não tivesse unit pra fazer isso aqui que eu tô fazendo agora? Ah, falar em unit. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que eu tenho que aumentar a plataforma. Eu tinha até esquecido, ó. Ela tá custando 0,8. Tem que dobrar isso aqui, ó. Pra aumentar o bombeamento de petróleo. Eu preciso de pelo menos 108 por mês. Que era o que eu tava utilizando, né? Aí, eu tinha... Quantos trabalhadores sobrando? 140 e poucos, né? Agora. E parou porque o stripping de água ácida aqui não tá tendo pra um dia. Aí, agora, a gente começa a ter um problema de saúde pública. Se eu começar a despejar essa água ácida, tá? E eu vou ter que despejar ela. Tá? Eu não tenho outra opção. Eu preciso despejar porque... Inclusive, o despejamento tá lá longe, né? Porque senão vai travar tudo. Se eu não despejar água ácida. Mas assim que eu tiver peça de construção 3. Aí, libera aqui o stripping de água ácida. Aí, eu não preciso mais despejar. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho. Eu tenho que fazer essa entrada aqui. Que é a entrada de água. Que é a prioridade máxima também. Porque nessa área aqui eu consigo fazer uma dessalinização. Aí, começaram a fazer... Aí, fez a caldeira. Termina isso aqui. Que é a entrada dos materiais. Ó, começou a carregar já o óleo leve, ó. E aí, pra ligar essa caldeira aqui, agora só falta... Trocar alguns tijolos aqui. Pra finalizar essa construção logo aqui. Porque senão vai travar tudo. Entrega rápida. Aí, boa. Aqui também dá pra fazer. Entrega rápida. Aqui tá pra manter vazio. Mas, na verdade, é manter cheio. Que é a água da caldeira. Só que não dá conta, tá? De ficar trazendo aqui com caminhões. Eu preciso fazer uma dessalinização aqui. Ó, já encheu, ó. A água ácida. Vou ter que despejar. Não tem jeito. E aí, vai detonar a saúde. Inclusive, minha saúde baixou. Por quê? Água. Essa tubulação aqui, eu acho que já não tá mais dando conta, viu? Eu tenho que aprimorar esse duto aqui, ó. E esse duto aqui, o principal. Esse aqui já tá certo. Dá pra apagar esse aqui. E esse aqui também, certo? Manutenção resolvido. É, acharam que eu ia tomar o GG, né? Ah, o Marcelão é ligeiro, pô. Vocês tão malucos. Pronto. Isso aqui resolve o meu problema da água. É, aí a saúde volta. Só que agora eu vou tomar uma paulada na saúde quando eu despejar água ácida. E aí, eu vou ter que fazer primeiro pra ver como é que eu vou resolver. Né? Porque, tá vendo aqui, ó. Tá travada aqui, ó. Não tem pra onde ir água ácida. Então, vamos colocar aqui um descarte de líquido. Se eu colocar aqui, os caminhões conseguem passar por baixo? Já preciso colocar aqui, não tem jeito. E aí, aqui, vamos despejar. Água ácida. A prioridade é pra encher aqui, tá? Tá lá, ó. É pra fora. Mas, vamos despejar e ver o que acontece. Pode mandar. Manda essa maçã. Ué, ah, não tá chegando. Saúde voltou pra 11. Eita, uma queima do excedente aí, ó. É melhor você queimar, tá? Do que despejar. Mas o ácido, você não tem como queimar. Certo? Esse aqui é o excedente da produção aqui, ó. Então, a caldeira aqui já tá funcionando. Então, essa aqui eu já posso parar, ó. Essa aqui eu já posso parar, que essa aqui tem que dar conta. Vai lá, o vapor tá travado aqui. Tá chegando o vapor aqui, tá? Aqui também. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Só tá faltando o óleo. Que faltou combustível. Ai, caramba. Não tem como chegar aqui. Tá, mas tá chegando, ó. Tá carregando já ele aqui, ó. Olha lá, ó. Que é a produção da própria planta, ó. Ainda bem, né? Reduz a velocidade do navio e economize combustível. Essa configuração eu nunca uso, tá? Dificilmente. Eu preciso ver como é que faz pra usar o óleo pesado como combustível. Ah, aqui, ó. Só que aí eu... Como é que eu faço? Eu não tenho como... Eu vou deixar do jeito que tá. Por enquanto eu não vou usar não, porque... Acho que agora foi, né? Manutenção voltou ao normal. A comida tá ok. Tá travada ali. Fica 0 e 1. É o cenário perfeito a comida dessa forma. E eu tô com muita comida, né? Eu tô com a configuração de muita comida ligada. Tem esse detalhe aí também. A saúde baixou ali pra 4. Vamos ver quanto é que tá baixando aqui. Poluição da água, menos 10. A água ácida arrebenta. Ó, borracha já saindo da BP. E aqui só falta agora peças de construção 3 pra terminar o gerador a diesel. Né? Que ele fica na configuração última. 15. Ele tava na 13, mas... Na 15 ele fica. Esse aqui não tem pressa de construir, então eu posso até pausar. Tá? Ele usa diesel da própria BP. Já tem diesel disponível nos postos de combustível aqui. Dá até pra botar uns dois caminhãozinhos aqui. Não tem problema. Tá? Tem diesel aqui, ó. Disponível. Ó, a saúde baixou pra 2, ó. Entregou petróleo. Fumacinha branca. Gases excedentes sendo queimados. E tá pronto. Agora eu só preciso das peças de construção 3, né? Pra finalizar tudo aqui. Inclusive eu preciso também aqui ajustar esse finalzinho aqui, ó. Pra eles poderem chegar aqui atrás. Inclusive já não tinha mais onde despejar, né? Ai, que vacilo. Agora foi vacilo. Pronto. Já ponho aqui pra despejar tudo. Muito trator, né? Pronto. Resolvemos o problema do GG. Aqui já era. Tá? Aqui agora, ó. Depende da peste de construção 3. E pra que isso aconteça eu preciso liberar esta daqui, ó. Vamos liberar ela assim. Pimpa. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Caramba, que sufoco. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Mas assim que é gostoso. Assim que é bom. Resolvendo problemas. Tchau.